A prestação de serviços no Brasil cresceu 10,3% em fevereiro. É a maior alta desde abril do ano passado. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o desempenho do setor de serviços em fevereiro foi maior que o registrado no mês anterior e também em dezembro. Os serviços de transportes e correio foram os que mais cresceram, 14,7%. Seguido da prestação de serviços às famílias, com 13,2%. No ano, a receita dos serviços acumula alta de 9,8%. Em 12 meses, o crescimento foi de 8,7%.